Música Presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, em posse o novo Corregedor-Geral do CJF, ministro Jorge Mussi. A ministra Maria Tereza de Assis Moura ocupou o cargo nos últimos dois anos. Um dia após ter tomado posse como vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Jorge Mussi assumiu o cargo de Corregedor-Geral do Conselho da Justiça Federal. O CJF tem como missão promover e assegurar a integração e aprimoramento das instituições que compõem a Justiça Federal em âmbito nacional. O órgão é ligado ao Superior Tribunal de Justiça e é presidido pelo presidente e pelo vice-presidente do tribunal. Esta é a segunda vez que o ministro Jorge Mussi ocupa o cargo. A primeira foi em 2015. No discurso, o novo Corregedor-Geral do CJF falou sobre os desafios atuais para dar mais agilidade à justiça. Nós somos apenas 18 mil juízes e no Brasil estão tramitando em torno de 80 milhões de processos para cada dois brasileiros e meio nós temos um processo. Então, nós temos que ter criatividade. Vou insistir na conciliação como forma de resolução dos conflitos. Essa será a minha meta principal. O novo secretário-geral do CJF também tomou posse na tarde desta sexta-feira e garantiu que a gestão será focada em tornar o judiciário mais conectado. Nós temos que conseguir utilizar a tecnologia para possibilitar que os juízes cada vez mais consigam decidir de forma rápida, de forma segura e garantindo efetivamente os direitos fundamentais do cidadão. A solenidade foi realizada na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília e foi acompanhada por ministros do STJ por videoconferência. O presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, destacou a importância de uma gestão compartilhada entre as duas instituições, com um único objetivo, uma magistratura cada vez mais eficiente e transparente. Magistratura e cidadania no exercício dos direitos do cidadão. Por isso que a gestão será compartilhada, participativa e agregadora. E juntos iremos construir cada vez mais um judiciário viável a serviço da população brasileira. Legenda Adriana Zanotto